O lance do tamborão começou porque na época que a gente tocava, né Cabinão, usava-se muito o atabaque, uma batida feita de conga, tipo conga, né? E o pessoal associava muito ao ritmo que era o funk da época, que era o voltmix. Então o que aconteceu? Naturalmente a gente, como todo produtor sabe, sempre tem uma necessidade de melhorar, de expandir, de criar sons novos. Então o que acontece? A R8 foi a responsável por isso tudo aí, né Cabinão? Foi justamente numa R8 dessa aí que foi criado o tamborão. Acredite se quiser. Então o que aconteceu? Na época, quando eu criei o tamborão, foi até engraçado porque foi de madrugada, devia ser por volta de duas horas da manhã, e bateu uma inspiração louca assim, né? Por causa do funk lata, porque o funk lata sempre teve um som pesadão, né? E eu lembro que começou muito a criar montagens com sons ao vivo, tirado assim do público, né? Dos bailes e tal, colocava o microfone e gravava os sons ao vivo. Então eu falei, poxa, por que a gente não tenta fazer uma batida meio que ao vivão também, pra crescer, né? Pra dar uma sustentação ao som. Foi quando a gente começou a buscar elementos assim da bateria eletrônica, começamos a juntar aquela imundiça toda ali pra ver se dava certo. Aí foi até engraçado que depois que eu concluí, que eu fechei a tampa, eu olhei pra ela assim, desliguei e falei, isso tá uma porcaria. Ficou uma semana encostada. Uma semana encostada ali a bateria, até que um belo dia eu tinha uma dupla de MCs, que inclusive moram lá perto da minha casa até hoje. Aí, ô Luciano e tal, tô a fim de produzir um rap, aí eu inseri. Foi a primeira aparição do Tambozão. Foi no Rap de Tite Xandão. E tá registrado em CD, tem o CD, o Lugarina Apresenta os Melhores da Zona Oeste. Foi gravado em 98. Inclusive é bem interessante falar isso no lance da data também, porque a gente faz até uma aposta, né, Capitão? Tenta achar algum CD que tenha a primeira aparição gravada, não vai ter. E foi realmente a primeira música gravada. Aí depois, meu parceiro, Capitão, bolado e inspirado, fez a montagem da gota, né? É, foi isso mesmo. Apesar que você fez o que havia pra lá, novos ritmos, novas galeras, com certeza você fez o tamborzão, o patrão com o contra-escultor. Esse tambor, esse tambor que é o tambor do fone. Vamos mudar o fone, que é o feio da montagem da gota. As séries de equipes de fone começaram a copiar. O tambor é o tambor da Zona Oeste. O Luciano criou. Aí eu usei aquilo. Aí o pessoal começou a perguntar, mas onde é que é o tamborzão? Pô, que é o tamborzão? O tamborzão é o tamborzão na Zona Oeste, feito pro Luciano. Aí foi o ritmo do fone. Todo mundo começou a copiar, botar na música. E aí o pessoal começou a evoluir, 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 até chegar nesse tamborzão de hoje. É, porque o que aconteceu foi o seguinte, quando o tamborzão foi criado, eu no caso passei pra vários DJs e tal, e aí um vai passando pro outro. Quando o Cabide fez a montagem da gota, eu lembro bem, que teve aquele impacto legal, todo mundo gostou do som do tamborzão e naturalmente começou a pedir, né? Foi passando pra um, pra outro, até que veio o festival de galheiras lá do Coroado, lá da Cidade de Deus. E, inclusive, foi justamente onde batizaram a batida, no caso, né? De tamborzão, que não tinha nome ainda. E lá, esse festival de galheiras foi, assim, um festival que marcou muito, porque onde saiu os maiores nomes do funk hoje, Tato Quebra Barraco, Bonde do Tigrão, Bonde do Vinho, vários MCs saíram de lá, daquele festival, e batizaram o tamborzão. Aí, o nosso amigo Duda, né, começou a produzir as montagens, talvez até a pedido dos próprios MCs, eu não sei bem, porque na época eu tava meio ausente, e começou realmente a mudar. Vinha ainda assim associado ao Gold Mix, até que o tamborzão foi tomando conta, foi tomando conta, foi subindo de volume, vamos colocar assim, e hoje é o ritmo do funk. Quem esperava, né? Eu não esperava. Não esperava, Cabide. Não esperava, não. Os povos MCs te agradeceram. Bota aqui, tamborzão, aqui, tamborzão neurótico. Bota o tamborzão, que a gente chamava mesmo de batuque. É, é batuque, não era o tamborzão do MC. Bota aqui, tamborzão neurótico, aí pegou. Tá hoje, tamborzão. O tuborzão do funk. Não, acho que foi bem diferente do Gold Mix, porque antigamente os DJs usavam aquele atabaquezinho. Era prática já usado, né, porque só o Gold Mix, só o Gold Mix, os DJs começaram a ter aquela coisa de agregar sons, né. Então, usava-se muito aquele atabaque. E o tamborzão veio mais ou menos naquela linhagem do atabaque, né, que você vê que a base, não mudou. Só foi agregando, só foi sons agregados. Eu comecei a baixar, associar sons de bastante tumba mesmo, entende? Como é que dá o nome daquele... Não é surdão, não, gente. Esqueço o nome. Eu vou lembrar o nome depois do que tá ali. E a gente vai... Então, o que acontece? Eu fui modificando alguns pitches também, né, na hora da programação. Eu mudei alguns pitches, assim, de alguns instrumentos, de algum som de percussão. E na hora, foi até engraçado, porque eu confesso que foi meio chutômetro. Eu fui papapá, falei, tá legal. Não, bacana. Não, tira isso aqui, acrescenta isso ali agora. E naquela junção, ficou um lance bacana, porque ficou... O som era estéreo, porque atualmente o tamborzão ficou mono por causa do costume que se tinha de usar MD na época. Nós, de jaz, usávamos MD, aparelhos de MD. Então, porque... Como o disquete era uma coisa cara, custava um dinheirinho, os aparelhos que a gente comprava mais modernos tinham o recurso de usar em mono, né, Cabido? Então, pra aumentar o tempo do disquete, os DJs começaram a criar aquele hábito de gravar tudo em mono. Então, o tamborzão foi passado de um pro outro, como só se passava de MD pra MD, não tinha o recurso do computador. Então, tu pode reparar que o som do tamborzão hoje é mono. Ele é bem mono mesmo, mas era estéreo. Então, poxa, é... A grande verdade, a grande verdade é que nem eu, nem Cabido, nem ninguém sabia que o tamborzão viria a ser o ritmo do funk carioca pro mundo. É, inclusive os bairros de comunidade, hoje em dia, por estar com o tamborzão no início, ao final, e acabar batendo o tempo todo. É o início, é o fim, cara. E quando muda, ninguém dança. Nem o cast do tamborzão no início, ao fim do bairro. No caso, o bairro começa 10 horas da noite, vai acabar 6 horas. E chegou um estágio, é como o Cabido tá falando, chegou um estágio que pra mudar agora, vai levar um tempinho. Porque o tamborzão já tá bem inserido, porque as gerações, antigamente, levavam mais tempo pra mudar. Uma geração hoje, uma criança que tá com 9 anos, daqui a 3 anos, com 12, 13 anos, ela já tá curtindo funk já há um bom tempo, desde os 9. Já tá curtindo funk desde os 9. E com 13 anos, já tá começando a curtir o bairro da sua comunidade. E agora, como é que faz? É complicado. Pra mudar a história do tamborzão hoje, pra, de repente, vir a criar um elemento novo, ou talvez um ritmo novo, eu acredito que vai levar mais uns 10 aninhos aí. Pois, ele explodiu mesmo, já foi, e dormiu, e dormiu, e dormiu já, dormiu começou a era, aí começou todas as montagens, o pessoal, tinha os batucos, aí o pessoal usar o tombozão que ele criou, e concentrava mais batido, mais tambor, em cima de tamborzão, mas na base mesmo, o tombozão mesmo, que tá até hoje, entendeu? porque deixou de ser, deixou de estar ali, pelo backstage ali, pra ficar realmente de cara pro gol, o tamborzão passou a ser o elemento principal mesmo, o ritmo do funk, foi ali que aconteceu tudo, acho que foi ano 2001, por aí, dormiu, que aboliu o Volt Beats, e todo mundo só queria o tamborzão, o tamborzão, o som do tamborzão, e assim foi embora, só o tamborzão, DJ. Jajaja.